Karma com Karma, estude de Otcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Com Thiago, Namastê. Pramana, Pramana, Spata, Anashram, Vanotiphe, Sedasadhanam, Shrevakritundam, Mahakaya, Suryakoti, Samaprabha, Nirvijnam, Kurumedeva, Sarvakarishu Sarvada, Siddhi, Buddhi, Shakti, Sahita, Shreemam, Mahagana, Adipatayinam, O Namah, Nirvijnam, Kurum, Om Mahagana, Patayinam, O Om Sum Suryayanam, Japa, Kusmasam, Kasyam, Kasyapeyam, Mahadyutim, Tamorim, Sarvapapaknam, Pranato, Smidivakaram, O Om Sum Sumayanam, Dadhi, Shankha, Tusharapham, Kshiro, Darnavasambhavam, Namahami, Shashinam, Somam, Shambhur, Makhtabushanam, O Om Kum Kujayanam, Dharani Garbhasambhutam, Vidyotkantisamaprabham, Kumaram, Shakti, Hastamtam, Mangalam, Pranamamyaham, Om Gumbhundhayaam, Priyamgukhalikasyamam, Ropenapratimam, Budham, Saumyam, Saumyagunopetam, Tambudham, Pranamamyaham, OM GUM GURAVE NAMA DEVA NAMCHAR SHINAMCHA GURUM KANCHANASAN NIPHAN BUDDHI BOOTAM TRI LOKESHAM TAM NAMAMI BRHAS PATIM OM SHUM SHUKRAYA NAMA IMMA KUNDAM NALABAM DAITYA NAMPARAMAM GURUM SARVA SHASTRA PRAVAKTARAM BHARGAVAM PRANAMAMYAHAM OM SHAM SHAN AISCHARAYANAMA NILANJANASAM ABHASAM RAVIPUTRAM YAM AGRAJAM CHAYAM ARTANDA SAMBHUTAM TAM NAMAMI SHAN AISCHARAM OM RAM RAHA VENAMA ARTAKAYAM MAHAVIRAM CHANRADITYA VIMARDANAM SIMHIKA GARBHASAM BOOTAM TAM RAHAM PRANAMAMYAHAM OM KEM KETA VENAMA PALASHA PUSHPASAM KASHAM TARAKA GRAHA MASTAKAM OM 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 Bom dia e boa noite. Bem-vindo aí do Japão. Estamos num horário um pouco mais amigável, muito bem. Hoje chegamos a dia 26 de março, domingo, 8 da manhã, sessão 23 de 24, já em transmutação, já mudando de ciclo, sessão sobre Mina, Rashi, e a gente hoje também vai falar sobre o conceito de... O Sanjay Rato vai falar como Argala, mas pelo que eu procurei deve ser Argala. E se der tempo, não tenho muita certeza, a gente também pode ser que fale um pouco sobre o tema de Guchara, que no geral vocês vão escutar como Guchara, mas valendo, tá valendo, ok? Que é um pouco o que a gente pode chamar de Dioti do Kerala, mas vamos nessa. Alguma pergunta da sessão de Kumba ou da Lababava? Bom, eu comentei antes de começar a gravação, mas de vez em quando eu vou precisar levantar pra escarrar, porque eu estou um pouquinho crepadinho. Então, quando isso acontecer, não esquentem, faz parte do momento. Hoje eu já tomei o meu bifum para restaurar o Agna, cheio de pimenta, a pimenta tá aqui, ó, rasgando. Então, vamos lá, vamos abrir esta sessão de hoje. Cadê o slide de vocês? Eu mandei ontem, ou anteontem? Acho que foi anteontem. A versão refeita. Não incorporei ali o do Guchara, porque é um tema grande, mas vai lá. Espera aí, enquanto eu carrego isso, eu vou ali dar a minha abençoada na pia. Vamos lá, daqui a pouco ele carrega aí pra vocês. Espeço. Muito bem. Nada como o poder da pimenta. Vamos adiante. Deixa eu botar a tela maior pra vocês poderem ver. Cadê? Aqui. Tá. Então, a primeira coisa que eu queria comentar dessas imagens é que exatamente o desenho não são dois peixes indo em direções contrárias, que é o que a gente está acostumado a ver. Ok? É um indo pra trás e outro indo pra fora. Ok? Aquário tá aqui. Então, tem uma energia se direcionando pro passado e tem uma energia se direcionando pra fora do ciclo. E não é exatamente pra áreas. Observe. Ok? Então, essa representação que a gente tem de dois peixes, um indo pra um lado ou indo pro outro, não é uma representação constelar. É uma representação simbólico. É uma representação simbólica. Ok? E o que que traz essa reflexão? O signo de peixes é o que te joga pra fora daquele ciclo, potencialmente, ou te joga de novo pra trás. Mas ela não te joga de novo pra um mesmo ciclo. Faz sentido essa afirmação? Então, de vez em quando, a gente tem que transmutar de uma fase da vida pra outra. E quem tem essa capacidade de ou jogar a gente pra uma outra fase, ou fazer com que a gente meio que volte atrás, é este Rashi. que é bem xingado no ocidente, como incompetente, indeciso, viajandão, etc. Certo? Vamos lá. Fale alguma coisa boa de peixes no ocidente. Alguém consegue? Só o silêncio de pensar já é uma resposta, né? Diga, Truque. Uma pergunta. Nunca tinha me ocorrido isso, mas será que essa coisa do voltar pra trás, é justamente o momento de poder tomar impulso, pra ter o impulso pro novo ciclo? Pode ser, mas é assim, a pessoa não tava pronta pra entrar numa nova fase, ela recua. Volta pra aquário. Entendeu? Fica pensando sobre a vida, etc. A vida já meio que demandou dela um novo ciclo, mas ela ainda não tá pronta pra esse salto. Porque o próximo Ares, ele vai ser num outro andar, vai ser numa outra, num outro duodécimo. E não, apesar de verticalmente eles serem tudo Ares, do ponto de vista da espiral, ele tá num outro andar. Entendi. Uma oitava acima? Uma oitava acima. Uma duodécima acima. Uma duodécima. Bom, respondendo a tua pergunta, da nossa sociedade capitalista, o peixe é um banana, é um fracasso. É um fracasso, não sabe o que é da vida, não sabe tomar nenhuma decisão, tá sempre no mundo da maionese. Isso quando não mudou e ninguém sabe onde é que ele foi parar. Certo? Ou a Adriana falou, good vibes. Mas é good vibes pra galera mais, digamos assim, viajandona. Pro sistemão não é good vibes não, é só uma pessoa perdida, né? Assim, tipo, o mundo contemporâneo detesta com força peixes. No sentido de que ele é bem anticapitalista, sabe? Tipo, todos os símbolos de poder do capitalismo, o peixe não vai reconhecer. Ele vai falar, cara, o que essas pessoas estão fazendo com a vida delas, sabe? Tipo, é um ser mais potencialmente existencialista e nada pragmático. Ok? Mas pra nosso início de conversa, a gente quer fazer essa assertiva. A energia de mina é o que permite você sair de um andar kármico, de um ciclo, de uma rodada, e pegar um elevador para um novo rolê. Seja isso desta vida pra uma outra vida, seja isso de uma fase que o sol passou, e agora é um novo ano, precisa começar. E você não deveria começar o ano igual, gente. O sol, ele chega no mesmo solxício ou o que seja, ou no mesmo equinócio, mas ele está num lugar diferente da galáxia. Vocês já chegaram a ver aquelas imagens, o sol andando através da galáxia? A gente considera que o sol está parado, mas o sol não está parado. O sol está andando num disco ao redor da galáxia que não está nesse ano de 2023, no mesmo lugar que ele estava no ano de 2022. É um novo portal. As configurações terráqueas vão parecer muito semelhantes, mas do ponto de vista kármico, 2023 e 2024 não estão passando nas mesmas estrelas exatamente. Tanto é que a cada 72 anos, um grau se transforma de prestação de equinócios. Só que é um movimento que ele anda, digamos assim, 1,72 avos de grau por ano. A gente não consegue ver essa diferença de uma forma muito nítida. A gente leva uma vida inteira, 72 anos para perceber, digamos assim, um grau desse andar galaxial do sol. Vocês conseguem entender que é bem lento, né? Mas isso não quer dizer que não exista. É que nem o processo de decomposição da falésia. A pessoa que mora aqui há 30 anos, ela já vê a falésia completamente diferente do que é hoje. Mas a gente que mora aqui há 3, 4, não consegue perceber isso. Aí quando eu tivesse 50 anos morando no lugar, falava, nossa, você lembra da época que essa falésia ainda chegava aqui? Hoje em dia ela já está lá. Mas é uma coisa meio que de formiguinha. Vamos seguir. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Aqui de novo eu botei esses sites. Eu sugiro vocês darem uma olhada neles, né? Eu esbarrei neles lá pelo décimo. Acho que é o que tem esses mapas, todos organizadinhos. Não tem mapa. Um site melhor para você entrar e ver o aspecto constelacional do que esse site. Até agora eu não achei nada. Fiz aqui o exercício. Eu botei inclusive o serpentário para vocês poderem passar por ele de vez em quando. Ok? Agora vamos começar o nosso rolê. Quem é que quer ler? Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê. E aí E aí E aí